Para marcar dois anos e meio de noticiário Tortuga no ar e 700 programas exibidos em rede nacional, recebemos para essa edição comemorativa líderes da DSM Firminich. As entrevistas falam da união de marcas, produtos e serviços da Tortuga e da Prodap. É isso mesmo, Márcia. A gente está aqui nesse programa especial de número 700 do noticiário Tortuga, uma produção que está na TV e também na plataforma do YouTube. Você pode acessar gratuitamente através do QR Code que está aparecendo agora aí na sua tela. E para esse programa especial, nós vamos começar conversando aqui com o Sérgio Schuller, que é vice-presidente para a Saúde e Nutrição Animal da DSM Firminich. Sérgio, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Obrigado por participar com a gente desse programa 700. Prazer em estar aqui com vocês nesse programa redondo de 702 anos e meio, transmitindo todos os dias úteis. Então, realmente, é um feito. Muitas pessoas passaram por aqui e deram seus depoimentos e contribuíram aí para as melhorias na pecuária. Isso mesmo, já são aí mais de 1.400 entrevistas que já foram no ar. Estão todas disponíveis nas nossas plataformas, como eu disse, inclusive no nosso canal no YouTube. E aqui no canal do Boi, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Sérgio, a gente vai reunir nesse programa aqui um time aí da prateleira de cima, como a gente costuma falar lá no grupo público. Explica para quem está nos assistindo aí, para o produtor que está acompanhando o noticiário Tortuga, como que está hoje essa união aí das duas marcas. Vamos aí comemorar no dia 1º de setembro um ano da junção, da integração aí da Prodap com a Tortuga. Então, a gente tem uma força conjunta aí no mercado que, além de poder oferecer produtos de altíssima qualidade, conhecidos aí há 70 anos pelo mercado brasileiro, com os serviços da Prodap. Qual que é o impacto dessa união de ambas as marcas, principalmente para o trabalho, para todo o trabalho que é voltado à sustentabilidade na DSM Feministe? Acho que é um tópico que anda em conjunto com a produtividade e a sustentabilidade. Quanto mais eficiente a gente for, menos desperdício tiver, melhor conversão alimentar, melhor a produção e melhor o impacto no planeta também. Então, a gente precisa produzir mais, cada vez melhor, com sustentabilidade, que é o que a gente vem mostrando aqui no programa Noticiário Tortuga. E eu espero que você volte aqui mais vezes para a gente poder apresentar mais novidades ainda aqui da DSM Feministe para todos que acompanham aqui o nosso programa. Eu acredito que essa produtividade e sustentabilidade vai caminhar em conjunto e que a gente vai trazer cada vez mais ferramentas para demonstrar o impacto ao meio ambiente também. Então, é algo que a DSM Feministe preza muito. Estamos com vários desenvolvimentos nessa área, seja isso na área de serviços ou na área de produtos, para melhorar o impacto ambiental. Obrigado mais uma vez, Sérgio. Um abraço. Obrigado. E agora, de forma virtual, nós vamos conversar com a Vanessa Porto, diretora de Integração e Inovação Digital de Nutrição e Saúde Animal, ruminantes na América Latina da DSM Feministe. Vanessa, bem-vinda aqui ao nosso programa Noticiário Tortuga. Obrigada, Cairo. Grande prazer estar aqui de novo com você. Obrigada pelo convite. É uma honra. Vanessa, nós conversamos com o Sérgio sobre a união das marcas, produtos e serviços que vão se unir aí na Tortuga e na Prodap e da expertise da pecuária que essas marcas trazem aí para o negócio de nutrição animal para ruminantes da DSM Feministe. Qual que é a importância dessa união nesse momento? A união do portfólio de serviços com os produtos digitais e com uma renomada nutrição da Tortuga, que vem se consolidando de uma forma perena ao longo dos anos, traz para a gente uma nova categoria que a gente denomina pecuária de precisão. Por quê? Porque, como eu disse, ela combina três elementos. Ela traz o portfólio de produtos digitais combinado ao produto de consultoria e a nutrição tão renomada. Como que essa união, mais uma vez, vai dar sequência aí na busca por produzir alimentos, por exemplo, de forma cada vez mais sustentável? Dentro do portfólio nutricional da DSM, a gente tem produtos como o Bovaer, que já traziam essa inovação para o mercado do ponto de vista nutricional. E agora, associando essa plataforma de serviços digitais, a gente está preparando agora, está no forno, tem uma novidade que está por vir aí em pouquíssimo tempo que a gente vai lançar, que vai aproximar dessa coleta de dados para ajudar o fazendeiro a ter essa visão sobre a cadeia de sustentabilidade. Essa união traz a campanha Porteira do Futuro. Fala para a gente sobre essa campanha e o impacto dela aí também na nossa pecuária. Essa campanha foi idealizada com muito carinho pela nossa equipe e ela tangibiliza. É um motivo de muito orgulho para nós, porque ela tangibiliza a força e a reputação dessas duas empresas que se uniram. E para vocês que ainda não conhecem a campanha Porteira do Futuro, vamos assistir agora juntos aqui ao vídeo. Há décadas, Tortuga e Prodap abrem as porteiras na pecuária. A porteira do crescimento. A porteira da inovação. A porteira da sustentabilidade. E da produtividade. Somos especialistas em ajudar fazendas do Brasil e América Latina a alcançarem seus objetivos. Tudo isso por meio de nutrição de qualidade feita em nossas fábricas. Consultores especialistas no corte no leite e o desenvolvimento de soluções de tecnologia de ponta. Nos unimos para criar uma combinação única de conhecimento, experiência e compromisso com o trabalho do campo. Com muito mais ferramentas e possibilidades para a sua fazenda. Agora estamos juntos com o DSM Firmenich para abrir a próxima porteira. A porteira do futuro. E o pecuarista que quer continuar fazendo parte dessa história, ele precisa investir em tecnologia, em inovação. E para isso ele pode contar agora ainda mais com o time da DSM Firmenich, com esses serviços digitais, com consultoria, com os produtos de ponta da marca Tortuga. Ele vai estar bem assistido, né Vanessa? Esse é o foco do nosso trabalho, Cairo. A gente usa aqui dentro até na DSM, Firmenich, o jargão. O cliente é o coração de tudo. Com certeza. Vanessa, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui com a gente nesse programa de hoje. Muito sucesso nessa nova trajetória. Obrigada, Cairo. Obrigada a todos. É um prazer estar aqui de novo. Obrigada. 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 Obrigada.